Fala aí gamers, beleza? Prata falando aqui com mais um gameplay de Forza Horizon 2, Presentes Fast and Furious. No vídeo passado a gente desbloqueou aqui o Dodge Charger RT 2015. Olha que bonitão. Vamos sair no rolê com ele para a gente ir atrás do nosso próximo... Ah, sei lá. Será que essa aqui está mais perto? Aqui eu vou ganhar um Challenger. Parte 1 e aqui eu vou ganhar um Venom. Não. É um Bugatti Veyron. É um Veyron. Ou um Bugatti. Vamos pegar o Bugatti, cara. Esse aqui está mais perto. Mas não vamos ser preguiçoso, não. Vamos pegar o... Vamos atrás do Bugatti lá. Vamos primeiro chegar até a prova do Bugatti. Vamos desligar a rádio. Primeiro, por dois motivos. Primeiro que eu geralmente não gosto de música em jogos de corrida. A não ser em algumas situações. Em determinados jogos até é legal para dar um clima. Mas geralmente eu gosto de correr com silêncio. Só ouvindo os efeitos sonoros do motor, do carro e do ambiente. Totalmente o contrário da vida real. Porque na vida real eu gosto de dirigir com o rádio ligado. Mas aqui no jogo... Eu não gosto muito. Opa. Vamos cortar por dentro aqui. Vou voltar na pista certa. E segundo, porque... É bom a gente não dar sorte para o azar, né? Porque... Na questão de direitos autorais no YouTube. Eu não... Não quero... Upar o vídeo e depois receber aquela... E-mailzinho chato de... Que existe conteúdo de terceiro no meu vídeo. Vai saber. Então a gente... A gente evita essas coisas. Ó, vamos cortar por dentro aqui. Que se dane. Vamos zoar um pouquinho aqui no meio do... Do pasto aqui. Nunca que eu ia fazer isso com um carro... Desse porte aqui, né? Pegar ele e sair... Nossa, capotei. Olha que dói. Ô, louco. Pega um carro dele e já se mata lá. Vamos estourar a cerca aqui. E já ir por dentro. Ih, hu. Ah, aqui não dá para passar porque eu me... Se desse para passar, a gente já cortava uma boa parte ali já, mas... Fazer o quê? E o carro está todo arregaçado. Se eu tivesse que correr com esse carro todo arregaçado... Se bem que não influencia no desempenho do carro, né? Não porque eu desabilitei essa opção lá no... Ó, ele tinha uma placa, mas eu não vou pegar ela não. Ou vamos pegar aquela placa. Aproveitar, né? Que não precisa voltar aqui depois. Olha lá. Vamos pegar a placa de prêmio. Beleza. Tem essas placas de bônus do Horizon espalhadas por Nice. 20 delas pelo que eu soube. Com um belo prêmio se você destruir todas. Qual será esse belo prêmio? Será que é um carro? É, se tem um carro bom aqui, eu consigo ir por dentro. Vamos por aqui. Então, eu desabilitei, né? Porque se tivesse que chegar aqui e correr com esse carro todo estourado... Eu não... Eu não ia conseguir ganhar. Zona de... Ah, é igual aquela outra parte lá. Eu tenho que correr no McLaren. Já era. Vou entrar no carro certo. E eu acho que é aqueles que eu tenho que manter a velocidade. Chovendo? Marte uma velocidade insana na zona de velocidade para atirar os caras da cola dele e ele topa. Hum... Tem que chegar até a zona de velocidade. É que ele não... Tem os radares que você passa em alta velocidade e o radar tira a foto sua e você ganha uma bonificação. E tem a zona de velocidade que é como se fosse em dois radares que você passa primeiro no um e depois passa no segundo e ele dá a média de velocidade que você passou ali. Eu tenho que fazer quanto aqui quando for por fora? A velocidade ali que for o cara. Será que eu vou conseguir? Isso, essa foi razoável. Mas a gente não quer só razoável. É. Tenta de novo. Dei uma mancada ali. Vamos tentar de novo. Olha o Bugatti aí. Bugatti branco. Aqueles carros que passam ali durante os loadings são os carros que a gente precisa correr. Parece correr não. Consegui eles. Nossa. Isso, essa foi razoável. Nossa. Mas a gente não quer só razoável. Tenta de novo. Eu vou colocar essa visão aqui, hein? Vou colocar essa visão aqui. Eu fico mais ninja nessa visão. Mais ou menos, né? Menos. Menos. Eu não sei. Eu gosto mais. Pilotar assim parece que fica mais fácil pra mim. Nossa. Olha lá. A gente não chegou na zona de velocidade ainda. Então eu acho que eu precisava ter voltado. Porque aqui enquanto eu tô... Aqui, aqui. Ai. Quando deu... Beleza. Você tem a manha. Não falei? Quando eu dirijo naquela câmera eu fico mais ninja? Papo sério mesmo. Naquela câmera ali, eu acho mais... Faço dirigir naquela câmera. Eu gosto... Consegui umas informações sobre onde anda um dos pilotos. Tá no seu mapa. Vá até lá e desafie o cara pra um mano a mano. Demorou. Vou lá mesmo. Então eu gosto de dirigir vendo o carro assim porque eu acho mais bonito você curtir o carro aqui em vez de só ver a pista. Mas dirigindo assim eu acho que fica muito... Eu consigo dirigir melhor. Eu consigo... Sei lá. Fica mais fácil pra mim nessa visão. Bom, como a gente não tá em nenhuma prova... Vamos só olhar aqui porque a gente tem que... O que que é isso aqui? Eu tenho que... Será que ele tá por aqui? Eu tenho que achar o cara? É isso? É isso aí. É isso mesmo. Tem que achar o cara. Vamos só marcar aqui pra gente ter um norte e vamos pra lá. Tá? Vamos dirigir um pouco na câmera de dentro. A câmera de dentro também é legal. Só que eu acho que ocupa muito o espaço da tela. Tira a visão da pista. Vamos picar nela aqui agora. Também é legal. Tem gente que gosta, né? Então vamos deixar um pouquinho aqui. Opa, rotatória. Ah, ó. Pra lá que eu tenho que ir. Lá naquela... Zona vermelha lá. O cara deve tá... Por ali em algum lugar. Onde ele tá agora? Vamos... Ó, um pouquinho. Aí eu pego outra placa já pronto. Nem sei exatamente o que eu tô procurando, mas... Tudo bem. Ele tá falando que eu tenho que voltar porque eu defini a rota até lá. Mas na verdade... Não precisa necessariamente, sei lá. Eu só quero encontrar o que eu tô procurando que eu não sei exatamente. Cadê? Tem alguma informação aqui? Porque é só o piloto, né? Olha lá. Já marcou no mapa, já. Tem que correr atrás dele. Deixa eu tirar essa marcação. Olha lá aí, tá? Cadê? Olha aí. Olha lá o Bugatti ali, ó. Vamos lá atrás dele. Vamos lá. Olha aí. Ele só tá dando volta aqui só. O que ele tá fazendo? Ele só fica dando volta aqui. Ó. O cara tem um Bugatti. Fica dando volta no quarteirão? Qual que é o seu problema, cara? Vem aqui. Tem que fazer o quê? Eu tenho que alcançar ele? E aí? Ah. É bem simples. Ganhe a corrida e ele vai correr valendo o carro. Ganha a corrida e ele vai correr valendo o carro. Não tem nexo isso, né? Porque se ele perder de mim aqui, ele já vai ver que eu sou bom. Ele não vai querer apostar o carro. Né? Deveria ser o contrário. Tipo, perca a corrida pra... Pra ele achar que você é no bom no volante e ele vai querer apostar o carro. Né? Né mesmo? Agora você ganha a corrida e ele fala... O cara é bom e vou apostar o meu carro com ele. Nada a ver. Ah, vamos... Vamos... Vamos virar ninja. Ah, o ninja errou o caminho. Pera aí. Pera aí. Faz parte. Acontece nas melhores famílias. Tem que virar ali. Ih, ele tá bem aqui na minha cola. Esse trânsito aí também. Tá louco. Os caras tá vendo que eu tô participando de uma corrida. Fica aí atrapalhando. Valeu, mano. Deixa eu tirar meu racho aqui. Paz. Cadê ele? Já até perdi ele de vista. Ele nem tá ali na minha cola. Tá bem pra longe. Pronto. Valeu, irmão. Uh, é nóis. Agora ele precisa correr valendo carro. Eu adicionei o local no seu mapa. Ó a sombra andando. É como se tivesse o tempo... Ah, aqui tem uma roda gigante ali. Tô viajando. Eu achei que a sombra tava andando porque as... Que a hora do dia tava passando. Tipo, passando mais rápido, sabe? Mas não. É que tem uma roda gigante ali. Mas mesmo assim, né? Ela vai passando... Fram é fram é fram, hein, né? A roda gigante vai girando e vai demorando pra atualizar a sombra aí. Uma limitação do gráfico do jogo. Bom. Então, isso aqui é o outro carro, né? Pra ganhar... Um... O verão eu tenho que... Derrotar ele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tanto faz. Dá pra virar no outro. Vou lá também. Pronto. Agora vai ser uma boira de circuito. Derrote o verão. Você que sabe, cara. Ah, você que sabe. Os dois... Têm a mesma potência. Ó, o Nissan de Terra é melhor ainda que o McLaren. Ó, de velocidade. Dez. Mas tem menos controle. Maior aceleração. Arrugada maior. Frenagem. E aí? Eu tava correndo com o McLaren até agora. Vamos com o Nissan agora, então. A noite. Transpira a velocidade. Parece que esse cara é cheio da grana. Depois que você ganhar o carro dele, ele vai precisar. Parece que esse carro é cheio da grana. O cara tem um Bugatti. Só parece que ele é cheio da grana. Né? Eu não tenho... Será que ele tem dinheiro? Não sei. É, a gente tem um nitro. Tinha esquecido disso. Olha o filho da mãe ali, ó. Vem cá, desgraçado. Cara, tá muito difícil essa prova. Por que ele vai fazer tanta diferença, eu acho. E aí, ele tá na frente. Você precisa ficar na frente dele antes da linha de chegada. Eu sei que ele tá na frente, cara. Me fala o que eu não sei. Me fala o que eu sei, rapaz. Vamos dar um litro, tá? Vamos dar um gás aqui. Eles têm litro também, será? Ou não, é só nós. Ele aqui, ele aqui. Chega aí, se você for nele. Não, peraí. Aqui dá pra passar ele, hein? Se eu fizer. Coisa certa. Tá aqui por dentro e... Passamos ele, isso. É, a corrida a gente não vai ganhar. Mas, pelo menos, ele já tá na frente do Bugatti. Você é o bonzão agora, irmão. Você detonou. É, mais ou menos, mais ou menos. Cheguei em sexto, mas... Conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mais um pra coleção. Ah, já estamos com ele aqui, já, ó. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem vai levar o meu Nissan pra garagem? Né? Vamos voltar lá pra garagem? Vamos levar o nosso recém-conquistado Bugatti Veyron. E parece que a gente não pode mesmo mudar a cor dos carros, né? Adesivar, ou... Ou mudar a pintura, mudar a... É... Nenhuma peça do carro, né? O motor, igual a gente faz no Horizon mesmo. Aqui no Fasting Veyron, eles tiraram essa... Olha o dia amanhã cedo. Eles tiraram essa... Essa parte. Bom, tudo bem. Quando você pilota esse carro, parece que todos os outros estão parados. Você vai curtir. Ok. Falta pouco. Beleza. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Curtam, favoritem. Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Tudo de bom. Valeu e falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri